Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports daqui a pouco. Bola rolando. Caio Ribeiro, nosso comentarista, e eu, Gustavo Villani, vamos trazer os lances do jogo pra você. O jogo daqui a pouco vale pela fase de grupos da UEFA Champions League. É Atalanta e Vila Real. Villani, hoje começa um longo caminho até a final da UEFA Champions League. É a primeira rodada da fase de grupos. E tem aquele frio na barriga da estreia, aquela ansiedade de poder jogar bem. Bola alçada do tumulto. Marcação forte lá no alto pra sufocar o inimigo, recuperam a bola. Gerrar Moreno. Corta a zaga, mata o ataque. Bola pro Duvã Zapata. Pra fazer o gol. Bela defesa. A bola tinha endereço. Saiu e vem escanteio. O goleirão não paga pra ver, foi de soco na bola. Vem o time no ataque. Entregou a paçoca no lance. Gerrar Moreno. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. É falta e vai levar perigo. Essa posição é muito boa. O parejo pode tentar mandar de... No travessão. Tá em jogo ainda. Bola roubada sem falta. Duvã Zapata. Só fazer. Pra passar frente. Pra desempatar. Atenção. Acerro fecha o gol. Pedraça. Falta. O árbitro, no entanto, dá vantagem. Chegou pra fazer. Pega o goleiro. Tá viva. Chico Buese. Manu Trigueiros. O Vila Real toca, toca, trabalha com paciência. Buscando o espaço. Pode cruzar na área. Manu Trigueiros com ela. Que chance do Paco Alcácer. Vai bem o goleiro. Defende. Tem escanteio. Tá tudo igual. Placar empatado. Olha a chance do gol. Bola curta. Pode ser ensaiada. Chico Buese. Olha o gol. Gol. Pra desafogar a galera. Sai o primeiro gol do jogo. 1 a 0. A bola entrou no canto. Rente a trave. Mas vendo o replay, parece que o goleiro demorou pra reagir. Faltou reflexo na hora da finalização. A bola entrou no canto. A bola entrou no canto. A bola entrou no canto. Paco Alcácer. O Vila Real toca, toca, trabalha com paciência. Buscando o espaço. Tentou o passe. Perdeu a bola. O lance era bom. Bola para o Gerrard Moreno. Bola cruzado. Gol. São dois de vantagem agora no placar. Que lambança nesse gol, Vilani. Desse passe totalmente errado, sai o gol. Não era a hora de brincar na defesa desse jeito. Faltou a tensão no lance. Golzense. Perdeu. Bola roubada. Arbitragem confirma. Mais um minutinho de acréscimo. Descem. Ganham o campo. Intervalo de jogo. O árbitro encerra o primeiro tempo. Por enquanto no placar. Dois a... Champions League com bola rolando. Segundo tempo. Valendo a primeira rodada da fase de grupos. É desarmado. Duván Zapata. Rateboer. Boa bola para correr. Chega bem na área e corta. Bateu. Vai fazer. Não passa nada. Que dia espetacular. Não passa nem Wi-Fi hoje, Caio. Não entendi. O que que não passa? Wi-Fi. Entendi. Não passa nada. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Apita o árbitro. É falta. O jogo está parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Ele levanta a bola aérea. Gerrard Moreno. Antecipe. Corta na área. A bola saiu. Escanteio marcado. Parejo. Bate o escanteio. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Ilícite. Deixaram a lateral livre. Toma a bola dentro da área. Daniel Parejo. Paco Alcácer. Paco Alcácer com ela. Quero ver. E é gol. Ninguém está satisfeito de barriga cheia. Eles seguem jogando. Placar elástico está na roda. Está virando totó. Caiu Ribeiro. E pelo jeito eles não vão diminuir o ritmo. Vilani vão continuar pressionando. Dá a bola de graça. Vai conduzindo a bola. Entrada limpa. Reupera. Falha da defesa. Ele passa como quer. Ela sai sem muito perigo. Teremos só tiro de meta. Volta aqui, meninão. Escapa não. Amarelo para ele pela jogada do lance anterior. E o árbitro foi bem. Deixou o lance correr. Guardou o cartão para não prejudicar o ataque. E depois puniu. Antecipou muito bem. Fez o corte. Na área. Quem é que chega? Fica com a defesa. Bola interceptada. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Olha o gol. Gol! De um ataque ágil. Rápido. Mortal. Que contra-golpe foi esse, Caio. Contra-ataque perfeito, Vilani. Souberam aproveitar muito bem os espaços na defesa adversária. A marcação bobiou. E o time armou um contra-ataque muito rápido. E ele viu onde estava o goleiro. E bateu colocado. Sem chances. Belo gol. Abre o jogo na lateral. Mário Gaspar. Tchukuezi. Domina a toca. Não está mais comigo. Pim, pam, pum. Está bonito de ver, Caio. Bonito de ver, sim, Vilani. Dá para ver claramente o dedo do técnico no trabalho da semana. Dentro. Com o número 9, Luiz Samuriel. Cobrou na área. Defendeu o goleiro. A cabeçada vinha com o veneno. Descanteio do técnico do Atlântico. Fuori. Com o número 33, Anza Fateboer. Escanteio. Está na área. Com o número 32, Matteo Pessina. O árbitro resolve ficar só na conversinha, Caio. Mas já está avisado, né? Se continuar chegando assim, vai levar o cartão. Bateu. Pegou. Não foi bem na cobrança. Defende o goleiro. Preferiu não cruzar. Ele toca para trás. Bola curta. Mandou na buvuca. Quero ver. Não deu em nada esse ataque. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Dão espaço e ele vai conduzindo. Gozens. O quarto árbitro indica mais dois minutos. Chico Boezi. Capoe. Baca com ela. Forçou demais no cruzamento. Vai sair pela linha. Fim. De papo, o árbitro encerra. Resultado ruim. Derrota na estreia. Logo na frente.